Olha, chegou a hora da surpresa que eu tinha prometido, é uma novidade na nossa programação. A Globo vai estrear um novo horário de novelas logo após o Jornal Hoje. Essa faixa vai ser reservada para produções que foram sucesso de público com tramas clássicas do horário das 6 e das 7. Quer mais? Eu já sei qual a obra que inaugura esse horário no dia 6 de dezembro. Vai ser o Cravo e a Rosa, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. E quando a gente fala nessa novela, imediatamente vem à cabeça os diálogos divertidíssimos do Petruc e da Catarina, vividos pelo Du Moscoves e pela Adriana Esteves, né? Mas agora a gente então vai conversar com o Du para celebrar com a gente essa novidade. Ele já está aqui no nosso sofá virtual. Oi Du, bom dia, que bom falar com você e com essa novidade bacana, viu? Tudo bem, Fátima? Um prazer também poder conversar com você e estar aqui falando da novela. Olha, o que você acha que essa novela faz e fez tanto sucesso? Qual era, assim, o grande segredo dela? Bom, primeiro que o nosso autor, o Valsir Carrasco, ele tem uma mão apropriada para falar sobre isso, né? É uma novela de época, então é uma novela mais leve e ela é baseada na megera domada. Ou seja, tem todos os elementos necessários para fazer uma boa história. E ainda contou com uma super direção e um super elenco, né? É, não. A parceria sua com a Adriana realmente era demais. A gente se divertia muito. Vocês se divertiam tanto quanto a gente fazendo? A gente se divertia bastante. Muito. Era uma novela, assim, que retratava uma fase do Brasil. O que você acha que vai trazer para o público de melhor rever esse momento, rever essa história? Bom, Fátima, eu acho, na verdade, que o Crave à Rosa, ele entra como um entretenimento de uma qualidade altíssima, primeiro. E o caso da personagem da Adriana, a Catarina, no início do século passado, ela representa uma luta pelo posicionamento feminino, né? Pela postura, pelo espaço, pelo equilíbrio. E é muito bacana, porque ela não perde a feminilidade dela lutando, brigando por isso, né? Muito pelo contrário. E é legal, né? Porque isso conversa muito bem com o momento que a gente vive agora. Então, até para as meninas, para as mais jovens que estão nessa luta tão intensa, entrando nessa luta com a gente, vão ver que esse caminho vem sendo pavimentado desde muito lá atrás, né? É um trajeto longo, né? É curioso, porque estava vendo, estava aproveitando e assistindo a cena, né? Naquela época, ainda havia uma proposta de casamento, quer dizer, os pais acertavam os casamentos dos filhos. O que é um absurdo, né? A livre escolha, enfim. Não, e hoje em dia é completamente diferente, né? As relações são completamente diferentes. A situação de namoro é completamente diferente. Então, eu acho que tem muitos aspectos que a gente vai... Que quem não viveu e quem não pôde ver em outras oportunidades vai poder descobrir a partir de agora. Além de se deliciar, realmente, como você falou, com o trabalho não só de direção, mas desse elenco que é inteiro, realmente maravilhoso. Vai ser muito bom ter vocês no início da tarde com a gente. Viu, Dô? Muito bom, Fássio. Tomar radão com a notícia. E é interessante, porque o Petruco, ele é uma proposta de um machista, né? Sim. E ele vai se descobrindo doce, apaixonado, né, cara? E cedendo num monte de coisas, né? Muito legal. É a desconstrução de que a gente tanto fala nos dias de hoje, que já estava acontecendo lá com ele nos anos 20.